Ok, portanto, neste momento podemos então visualizar quais são as características das shares e da configuração do Samba se utilizarmos o comando testparm. Este testparm vai então mostrar em que modo é que o servidor está a funcionar, o que é que neste momento tem em termos de acesso, e portanto ele neste momento tem aqui a partilha, tem as OMS e as printers, e agora vai mostrar a configuração existente. Temos então o workgroup, GRSI, temos também o nível da configuração que é a nível do security, está a nível da share, portanto é a própria permissão na share que vai definir quem acede e quem não acede. Temos então aqui em que interfaces ele estará a escutar e a trabalhar, qual é o nível, neste momento não seria necessário que não há mais nenhum servidor, mas qual é o nível do servidor, suporta então o funcionamento do Wings, o idmap config neste momento ainda não é necessário nem relevante, mas será então a base de dados, que o hostsec podem aceder. Temos agora aqui as shares dos utilizadores, ainda não está nada definido, das impressoras, e aqui em baixo teremos então a partilha, que neste momento é o comentário apresentado ao user, o local onde está apontado, a read only, igual a no, portanto indica que qualquer utilizador pode ler o seu conteúdo, ou visualizar o seu conteúdo, e que permite, sem autenticação, quer no Samba, quer no sistema, ou qualquer outro sistema, que os utilizadores acedam a essa partilha. Nós internamente poderemos então, se viermos aqui utilizando, podemos aceder aqui, connect to server, e portanto poderíamos verificar a nível do Windows share, podemos dizer que é o servidor, que é o Marte, é o próprio, e agora a nível da share, aliás, se fizermos enter, ele apresenta-nos então a única partilha, que é esta, que está aqui definida, e podemos então visualizar aqui o conteúdo. Obviamente nós estamos logados enquanto formandos, se quisermos criar qualquer informação, não é possível, porque neste momento em termos de file system, não nos dá essa permissão. Vamos agora, utilizando aqui o Windows XP, e vamos então aceder a esta mesma partilha. Vamos aqui aos meus locais na rede, podemos então verificar, mostrar, não é este, exibir computadores de grupo de trabalho, e neste momento estamos então a verificar qual é a versão, portanto esta informação é aquela que vem, portanto aqui, desta entrada, a versão de Samba, e aquilo que podemos fazer é, se clicarmos lá dentro, temos então acesso à partilha, portanto através da UNC, Universal Naming Convention, se entrarmos agora dentro da partilha, podemos então visualizar. Obviamente que também não conseguimos criar nada, temos acesso negado. podemos, e agora, uma vez que estamos a trabalhar, e podemos então realizar aqui o seguinte, antes disso, dentro desta diretoria VAR Log Samba, podemos então visualizar todos os acessos que estão neste momento a ser definidos, portanto os logs dos diferentes computadores, o que é que está a ocorrer em cada um desses mesmos serviços, para além de termos também informação acerca de cada um dos daemons, portanto a nível do SMDB e do NNBD. Portanto aquilo que vamos agora fazer, eu vou criar aqui um fecheiro sec de 1 até 100, para dentro do mnt barra raid partilha, pública, portanto é o nome da pasta, e vai ser então sequencia.txt, portanto ele vai criar então este fecheiro dentro de sequencia.txt, portanto será então um fecheiro, e neste momento se visualizarmos, fizermos então F5, verificamos já temos a sequência, e podemos visualizar o fecheiro uma vez que temos a possibilidade de read only, não só pelo file system, como e também pela própria configuração. obviamente que aqui, se viermos então aqui ao cliente, já temos então aqui sequência, e podemos então visualizar. Esta informação acontece porque o Linux utiliza um caráter final de linha diferente do Windows, e então temos esta formatação, portanto se nós abrirmos isto com WordPad, ele então mostra a configuração correta do fecheiro. só então para terminar, vamos aproveitar esta configuração que foi feita a nível do test parm, e vamos então enviar estes mesmos dados aqui para dentro do fecheiro, naquele com o qual nós estávamos a trabalhar, e acho que está aqui, não, nesta sequencia, só sórios, get edit, e vamos então abrir o documento, e no final, vamos então adicionar mais este fecheiro. Portanto, temos agora aqui, configuração, final do ficheiro smb.conf para sistema de partilha com autenticação, não será bem autenticação, com permissões, permissões atribuídas ao nível da share, portanto, é a share que tem então essas permissões. Vamos então gravar, e vamos enviar os dados aqui para dentro. Portanto, vamos fazer aqui um test parm, e vamos enviar esta informação para dentro do fecheiro, formando a GRSI Samba Windbind. Portanto, enter, e neste momento já devemos ter aqui o fecheiro, reload, a ver se temos aqui o fecheiro, ele está aqui em baixo, com as diferentes configurações existentes. Ok, portanto, este vídeo está então terminado, e agora vamos, no próximo vídeo, funcionar como PDC, como Primer Domain Controller.